O que significa para ti a gente do Mindelo, essa gente querida? Eu até tenho uma música que eu escrevi que eu digo que Mindelo é especial e é feita pela gente, pelas pessoas de lá, porque há um detalhe nas pessoas do Mindelo que não há nas outras pessoas, nas outras igas. A mente é um bocadinho mais aberta, a tranquilidade que eles levam à vida às vezes até demais, a calma às vezes até demais. O povo do Mindelo é um brasilim, é povo do Mindelo mesmo, não é um brasilim, não é não. Então porquê que as pessoas relacionam muito? Porque somos descontraídos e alegres e brincalhões, mas eu não considero um brasilim, eu considero o do Mindelo, porque a característica é mesmo muito de lá. Quais os sonhos que te faltam concretizar? Deixa ver, ainda falta, falta muito, eu ainda sou simplesmente uma cantora, já posso até estar a ser, a começar a ser referida no aspecto cultural, mas ainda quero muito mais. como é que foi atuar e ver o público e ver aqueles produtores que estão aqui, que são produtores de outros países, todos lá assistir-te? É sim, os produtores eu sinceramente não vi, mas também não quis pensar, porque aquilo cria uma certa ansiedade, um certo nervosismo, mas ver o povo, já incluo já os produtores no meio do povo que estava lá, foi uma coisa magnífica, foi mágico. Eu, com a banda, com a minha banda, porque aquela é a minha banda, são músicos que eu conheço há muito tempo, foi bombástico ver o povo a dançar, a cantar e até fazer silêncio, sentir o silêncio numa multitudão para eu escutar uma música. Aplausos 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 Aplausos